Pela primeira vez, Alex furou o dedo para medir a glicemia. Ele conta que nunca tinha feito o exame e que ficou feliz em saber que está tudo bem com a sua saúde. O estudante também mediu a pressão e ainda recebeu orientações sobre saúde. Para ele, escutar o que os profissionais têm a dizer pode fazer a diferença. Eu achei muito legal a forma que eles abordam os assuntos, né? Nos ajudando a compreender as coisas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, né? Caso alguém tenha um AVC, eu aprendi aqui a como proceder, né? Fazer os procedimentos. E é justamente para levar educação e saúde às pessoas, em especial os estudantes do ensino médio, que o Hospital Universitário de Brasília organiza a Feira de Saúde. Aqui as pessoas aprendem sobre prevenção de doenças e recebem dicas sobre qualidade de vida. Eu vou aproveitar que estou aqui e vou medir a minha pressão também. Essa é a 15ª edição da feira, que conta com a participação de 300 pessoas, entre alunos e professores da UNB e funcionários do HUB. A expectativa é que o evento receba, nos dois dias de exposição, cerca de mil alunos. Para a organização da feira, além de levar informações de saúde, as orientações dadas aqui podem ajudar na escolha da formação profissional dos estudantes. São atividades de promoção de saúde e prevenção de doenças. Então, eles fazem atividades estimulando a questão do autocuidado, para as pessoas se aterem mais, terem alguns cuidados com a própria saúde. Aqui vai ser um espaço para isso, de troca, de conversa, de aprendizado e de autoconhecimento.